Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim! Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, desta vez eu vim com as novidades da marca Modas EIS. Gente, eles trabalham aqui com grande variedades, tudo em bengalim, certo? Eles trabalham, toda a mercadoria deles tem um tamanho único, certo? Mais veste, um 42 até um 44. Aqui você encontra os modelos de shorts, vários modelos de croppeds, shorts e saias, todos no tecido bengalim, por apenas 10 reais. Olha que barato, gente! Shorts e saias, shorts, tops, croppeds, apenas 10 reais. Dá para você montar o conjunto, certo? E também ela tem vestidos, que ela falou também. Vocês entrando em contato com ela, vai mostrar o cartálogo. O WhatsApp de venda é esse que está passando a todo momento, ou na tela. 819-9728-5967, ok? Entre em contato, garanta seu estoque. Eles enviam para todo o Brasil. Eles entregam, eles fazem as entregas, gente, em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Endereço do ponto fixo deles é aqui no setor 7, na Rua E, número 18, em frente à loja Porto Rico, Toritama, Pernambuco, a feira. E eles fazem a entrega em Caruaru, Santa Cruz e Toritama, certo? Só vocês entrarem em contato, fazerem seu pedido, garantir o seu estoque. O WhatsApp é aquele que passou a todo momento na telinha, tá bom? Me segue nas redes sociais, no Estragão. Estou com novidade todos os dias lá para vocês também, certo? Eu espero vocês lá, gente. E deixa chuvas de likes aqui para o canal, para que o YouTube, eles venham a recomendar os nossos vídeos. E a gente continua aqui trazendo conteúdo todos os dias para vocês, tá bom? Ficam todos com Deus, bolsos, compram até o próximo vídeo. Tchau!